E aí rapaziada, de volta mais um vídeo de Dream League Soccer 2024 E depois de passar, mano, uma virada épica diante do adversário que tava nos zoando A gente perdeu o último jogo nos pênaltis Jogar no controle, mano, o pênalti já é revoltante jogar normal Mas nos pênaltis é pior ainda E cara, vamos lá, vamos lá que a gente vai evitar esse rebaixamento Temos seis jogos aí pela frente A gente tem três pontos, precisamos de mais 11 De 21 disputados Aliás, de 18 a gente tem que conquistar 11 pontos E o elenco é esse aí, todo mundo bem fisicamente Bora pro jogo Bora de adversário com três vitórias e duas derrotas Se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram Link na descrição pra você adquirir os melhores patches e option files do mercado Vem, bola tocada ali, já tá Foi nada, mano Mas foi nada de nada, tá ligado? Juizão, meu Deus Vem batida do Modric de frente e cavou ela pro meio da bagunça O Digão atrapalha ali E esse chute passa raspando a trave Vamos lá, Cortuá Sai ali de boa no Hakimi, ó Ó, saída de bola dele, mano Caprichado, hein? Vem Mbappé Pra girar Pra nada O cara já chegou tomando Vai tentar a bola na frente Nas linhas E pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus A gente saiu bem demais com o Cortuá E conseguiu fazer a defesa Mas tem um escanteio E essa bola sempre é perigosa Nossa, rolou Tira daí Nossa Messi manda pra longe Volta pra ele de novo Ai, ganhamos, pai Vai, vai, vai Suave Cortuá No talento pro Hakimi Bota essa bola no chão Marcação dele tá vindo A gente já manda pro Emba Mbappé tentou o drible Zagueirão fez o corte Bola Volta de novo pro Gegê Dá uma cadenciada Agora ter mais posse de bola, né, mano? Vai de boa Hakimi Já tá passando aí o Mbappé O passe não chega pra ele Volta essa bola no Kim Ai o Gegê Tranquilo, mano Suave, Theo Hernandes Já vai disparando Boa bola pro Neizinho Pra girar Acelerar Vamos pra dentro deles Neymar Chegou pro cruzamento Mandou pro Haaland Tira a defesa ali de cabeça E o contra-ataque Valverde Nossa, Valverde Pegamos Outra falta do Valverde E o Haaland Tentou Tabela Tentou Vamos tirando Vamos tirando Theo Hernandes A marcação dele tá louca em cima A gente faz o giro É sangue gelado Pra sair jogando Boa bola pro Hakimi Ai o Gegê vem Abre esse jogo Em Mbappé Vai Vai pra dentro deles Que isso O cara tem família Mbappé O cara tem família Tentou outra bola Vai Mbappé Mano Nem o passe Nem o drible Foi no susto E já tem o Haaland Ganhando essa no duelo Vai sair de frente Haalandinho Na trave Impressionante Eu já tava comemorando o gol Eu já tava comemorando Bola bateu na trave Moleque E aí ele vem A gente já dá o bote ali Tentou pelo meio Vem marcação Haalandinho Já veio buscar E vai tranquilo Haaland Se não der volta É isso o Gegê Abre o jogo Cortoar Pro Neizinho Menino Ney Adulto Ney Aí sim mano Olha o Theozinho Tentando acelerar o jogo Vai Neymar Muito forte né Quero matar o Haaland ali Pra correr nessa bola Goleirão chega E obrigado Dá um lateral de presente Pra gente Vai Neizinho Pode ser tabela Bota na frente O passe no Theo Theo Hernandes No capricho Theo Hernandes Bola pro Mbappé Defendeu na trave De novo mano Mais uma na trave A trave é amiga do cara Vem Haaland De cabeça Pra fora Eu não acredito Moleque Cara Duas de trave ali mano Brincadeira hein Na moral Vai voltando Pro Cortoar Aí é pra sair Tranquilo Theo Hernandes Lá vai o Gegê Trabalhando Essa de novo Neymar Abre o jogo Pro Haaland Isso Neizinho Vai Haalandinho Ganhou Já achou espaço Vem pra bater Vai 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 Mano do céu Ele tomou Na hora do chute Vai ter o contra-ataque Do cara hein mano Vai ter o contra-ataque Do maluco Rudigan Foi nada Véio É roubado demais Aonde foi falta A gente trombou na bola Foi no corpo Tira daí Afasta o perigo Volta pra defesa Kim Deixa os caras Marcarem Haalandinho Olha o Kim Sai daí Kim Vai pra tua defesa Moleque Boa abertura ali hein Pro Mbappé Será que chega? Chega nada Foi quase Chutão dele Vamos 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 Rudigueira Vai na boa Kim Já tomou a frente É isso Gegê Tá acabando o jogo A gente pode ter mais uma bola Vamos pelo meio Bom giro De Bruyne Falta nele De Bruyne De Bruyne Lesionado Vamos bater essa bola Por cima hein No talentinho Já achou o Ney Vem pra dentro deles Ney Ah mano Lateral Vai deixar cobrar Bate rápido Bate rápido Meu Deus Assim não Opa Ele deu presente Ele deu presente Bola pro Benzema Vai chegar Olhou pra área Segurou o Benza Limpou o lance Bola pro Messi Messi Volta pro GG Mais um ataque Capricha nessa Benzema Ganha Ganha nada Cara ele perdeu Meu amigo A gente teve a bola Da vitória de novo A trave tá salvando O maluco E vamos fazer o seguinte Vamos botar sangue novo Aí nas pontas Os caras vão entrando Lateral também Vamos mexendo Última alteração Vou ter que sacar o Messi Aí é complicado Vamos lá de Toni Kroos E ele vem tocando Prorrogação Senhoras e senhores Vem bola Kim Chega junto Ah deu ruim Deu ruim demais Deu ruim Ele perdeu Ele perdeu Mano Aí sim Aí sim Vamos bater Essa suave No Hakimi Tem espaço Hakimi Pra correr Não vou correr Agora Vamos lá no som Pra segurar Essa aí no meio Devolve Boa Tabelinha na moral Vai o time Ele tá com zagueiro ali Por isso que eu não Não tô correndo Adiantando a posse de bola Mas tocamos de letra E vem o som Pra mandar de primeira Pro Vini Júnior Vai fazer o gol Na rede Do lado de fora Mais uma Eu acho que até Pegou na trave Mano Pegou raspando ali Na trave Na rede Mano do céu Ô trave Ô rede Ai vai acabar o jogo Volta lá no corto A bate pra frente O primeiro tempo Já era Vamos lá na saída Na saída Pra caprichar Deu ruim Errou o passe Agora é hora de marcar Marca bem Boa Entramos na frente Ali Kim Suave pro Rudigueira Bate pra frente Aqui não vai pra brincar Não mano Tira o perigo E o que ele vai fazer Será Será que vai voltar Essa ali Voltou Bateu pra frente Nossa É todinha nossa Vamos lá Corto A Bate pro Benza Protege no físico Quase que ele consegue Matar ali no peito E sair lá na frente Aí chega mano Rudigueira Boa Rudigueira Boa 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 Vini Júnior Vini Júnior Tapa de Ah que ladrão Esse juiz mano A gente ia sair na cara Do gol com o Modric Que ladrão mano Que ladrão Vem penalti pra ele Vai na cobrança Bateu Defendemos Defendemos Vai Benzema Vai Benzema Capricha Benzema Ah mano Brincadeira velho Será que ele vai bater No meio de novo Será 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 mano Muita demora Tamo ligado Tamo ligado No meio de novo Ele tá batendo ali E vamos cara Vai 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 som Vai som No meio A gente bate no meio também E fizemos Bora pegar mano Bora pegar Vai no meio de novo Ah Agora ele ficou com medo né cara E ele vai ficar no meio Eu tenho quase certeza Cara Ai Ai acerta Ah mano é muito ruim Ah mano é muito ruim De bater no controle É difícil pra caramba A gente bateu tão bem O cara conseguiu pegar Vou ficar no meio de novo Na trave rede Ah o dele Dá na trave rede Vai Vai eu bater Pra ver se bate em trave rede Vem Modric Isso Modric 2x2 Será que Ah agora eu vou pular Que ele tá vendo Que toda hora Eu tô ficando no meio Vamos pular Nossa Onde essa bola foi Tu tá de tiração mano Tu tá de tiração A gente tem que fazer Vai Vini Vai Vini Júnior Tá lá garoto Eu acho que ele vai bater no meio agora Ele vai arriscar Ele vai Ele vai Ah mas é muito roubado Cara Como que foi gol A gente tava ali mano Roubadaço Roubadaço Olha lá Acerta a minha Olha lá No controle não dá No controle é roubado Pra caramba Aí ele defende Ele defende É muito roubado Cara Como que ele bateu no meio Fez o gol Eu bato no meio Ele pula no canto E consegue defender ainda Ah Não vou te falar E aí só Adversário agora Cristiano 98 Cara Dois últimos jogos Eram pra ser vitória A gente perdeu nos pênaltis E esse último Cara A quantidade de bola na trave Mano Tu tá maluco E vamos adiantando Vai dar bom Vai nada Ah Ganhamos na saída Ali no físico do Haaland Mas deu ruim Agora o dele Cristiano Vai tocar Sabia que ele ia tocar Acompanhei Mas mesmo assim Não adiantou Mano O Mbappé muito rápido 1x0 pra ele Vamos lá Haalandinho Vai Haalandinho Vai Haalandinho Voltamos pro jogo Moleque Desconto aí 2x1 Erling Haaland Na moral Recebendo esse passeio Do Valverde Matando na caixa Girando sobre o zagueiro E na saída do Alisson Vem bola Rodigueira Já ganha essa Messi Vamos lá mano Abre o jogo Hakimi Quem passa Quem passa Vai 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 tomar Mbappé Vai chegar na cara Do gol Pra fora Moleque A chance do empate Mbappé quase toma Ele manda forte Vai que é tua Chuta aí Corto Brinca não Volta pro gol também Corto Pelo amor de Deus Volta pro gol Corto Faz isso que dá o gol Pro cara Vem bola Perigosa Vamos Haaland Sobe Tirou Modric Isso garoto Afasta o perigo Será que chega Será Ele bate pra frente Ele ficou com medo E a gente vai recuperar Vamos lá Lançamento pro Haaland Ah não Foi um chutão mesmo Foi lançamento Nada não Vai ter cruzamento Vem bola Queimando O Haaland Não sobe Corto Pega Bola de escanteio Ele vai ter mais uma chance E mandou ela Tira daí Pelo amor de Deus Nossa Mano Ninguém tira Ele volta lá na defesa Vem saindo com o Van Dijk Acompanha Neizinho na boa Na bola Quase que deu bom Ele consegue Seguir o lance Meteu essa ali Mbappé A gente já toma Tomamos do Salah O Salah ali Bate pra frente Ali não brinca Faz o que ele toma Tive que chutar de qualquer maneira Vai dar ruim pra ele Vai dar bom pra gente Capricha Manda o tapa É contigo Modric Ganha essa Modric Olha o Ney passando Bola nas costas da defesa Neymar Vai Neymar Vai Neymar Cruzamento pro Haaland De cabeça Sensacional O goleiro dele Defendeu Vem bola na área Até o Hernandes De cabeça Como que não entra Essa bola Como que não Entra Essa bola E o Mbappé Tenta ali girar A gente tá em cima Na marcação Chegamos na boa Falta onde Juizão Falta onde Foi na bola Cara Vem cruzamento Perigoso Aí ó Bola aberta Passou ali O Theo Ah ninguém marca Caraca Sai forte Vai Vai de mão pro Emba Domina Embapé Vamos disparar Vamos disparar Embapé Já limpou Vem saindo O Haaland Tá pedindo bola pra ele Haalandinho Dominou Vai empatar o jogo Defendeu Incrível Incrível O goleiro dele O nosso não faz isso O nosso não faz isso Ai meu Deus Vai ter o contra-ataque dele Recuperamos Tenta Tenta Não consegue Rudigueira Aí Valverde Já volta ela pro Cortuá Vai Cortuá Bate pra frente Sobrou mano Vai acabando o jogo A gente teve outra chance Incrível mano Incrível E ó onde essa bola passou Vai Rudigueira Vai Rudigueira Acompanha Vai Isso 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 Deixa sair não Bate pra longe Haalandinho Escora Nossa Nossa Se escorasse Temporada que a gente fez Não jogando Porque a gente tava até jogando bem Mas Cara Não dá pra entender Mesmo jogando bem A vitória não tá saindo Isso aí tá pegando o nosso time Não tem mais o que fazer Eu não sei mais o que eu faço O negócio é Tentar aí o máximo Lutar até o fim Se cair pra quarta divisão Que é mais provável A gente vai subir de novo Vamos concentrar que o time tá jogando bem É só dar sorte também né Que as vezes é bola na trave É zagueiro salvando Goleiro pegando tudo Mas enfim Mano Primeiro link aí na descrição Pra vocês adquirirem os melhores Pets e option files do mercado E os jogos 100% atualizados né Pra você jogar no seu PS4 PS5 e no PC E tem um patch aqui também Que ele é de Playstation 2 Mas a galera joga através de emulador No celular Se você se interessa E quiser adquirir Link na descrição É o link direto Pra você baixar E não precisar de encurtadores Nem nada Tamo junto rapaziada E até a próxima Má